Emígma do Oriente Bom pessoal, o nosso tema agora é o que essa pessoa acha do seu silêncio. Você está quietinho, está quietinho. O que essa pessoa acha do seu silêncio, pessoal? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio. Somos do canal Enígma do Oriente, o canal que veio para fazer a diferença. Chegamos devagarzinho e estamos aqui. Se você gosta do nosso canal, deixa seu like, participa, ative o sininho. Bom, o nosso tema você já sabe, né pessoal? Acabei de falar aí, vou falar de novo. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Opção 1, meu pai Ogum. Opção 2, meu pai Xangô. Opção 3, meu pai Ubaluaê. Opção 4, Santo Antônio, povo de rua, pessoal. Os Exus, salve o povo de rua, salve os Exus, gente. São quatro opções. Lembrando, a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo, tá pessoal? Ou é uma amizade antiga, mas ou seja, você nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado a todos vocês por estarem participando do canal Enigma. Deixe o seu comentário, ative o sininho. Eu leio todos os comentários para interagir com vocês, tá? Para trocar uma energia. Vamos para quem escolheu a opção número 1, meu pai Ubalua. Lembrando, se você não conseguiu escolher, gente, dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha. Vamos para quem escolheu o pai Ubalua, a opção número 1, gente. Opção número 1, meu querido pai Ubalua. Vamos saber o que essa pessoa acha do seu silêncio. O que essa pessoa deve achar, hein, gente? Deve estar ficando doida, né? Você não fala mais nada, você sumiu, está quietinha, está quietinha aí. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor, tá bom? Só isso que você tem que fazer. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Montinho número 1, montinho do pai Ubalua. Ubalua, meu pai. Vamos lá? Vamos ver aqui. E o recadinho do universo, né? Um recadinho do universo. Sobre essa situação. Bom, para você que escolheu a opção número 1, a opção do pai Ubalua, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Mentaliza a pessoa, por favor, e traz a energia dessa pessoa para cá. Nossa, você está acabando com esse ser humano. Meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção número 1, pai Ubalua, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, esse silêncio que você está fazendo aí, seu sumiço, seu silêncio, está deixando essa pessoa muito mal, entendeu? Por que muito mal? Porque essa pessoa não tem notícia sua, não sabe como você está. Essa pessoa, você... Muitos aqui estão até bloqueados, tá? Vocês não se falam, não tem notícia nenhuma. E essa pessoa fica querendo saber de você, fica totalmente incomodada, porque não tem como... não tem como saber nada de você. isso aí deixa ela muito mal, entendeu? E ela tem muito medo de ter que disputar você com outra pessoa. Eu vejo o caminho dessa pessoa cheio de bloqueios, a pessoa não está bem, tá? É uma pessoa que não demonstrava sentimentos por você, ela está pedindo ajuda a alguém para saber de você, para ter algum tipo de notícia. Ela vai agir até por impulso, gente, porque essa pessoa não está aguentando de curiosidade, tá? Ela está passando por momentos difíceis, não está bem, tá? Ela não quer brigar com você e ela quer resolver rápido a situação entre vocês. Só que eu vejo que esse... esse seu calar, né? Esse seu afastamento aí, você ficou quietinho, não está falando mais nada. Bom, você está mexendo demais com essa pessoa e com isso essa pessoa ela está pensando em você de uma forma mais... mais ampla, né? Você está conseguindo prender os sentimentos dessa pessoa, os pensamentos dela em você, e essa pessoa vai, sim, querer reconquistar você de alguma maneira, porque ela está muito mal, tá? O seu silêncio mexeu totalmente com a cabeça dessa pessoa, ela não está bem. Eu vejo aqui, para algumas pessoas, essa pessoa, ela demonstrava que estava por cima da carne seca, mas não está, gente. Está mal, tá? E aí ela acordou para saber que ela tem sentimento por você. E o desejo de voltar para os seus caminhos já é eminente aqui, tá? Eu vejo essa pessoa planejando te encontrar, fica lembrando, fica recordando das coisas que vocês passaram aí, tá? Tem sentimentos, tem medo de te perder, está com uma confusão mental tremenda, tá? Já tem arrependimento aqui, e hoje, hoje eu vejo que essa pessoa aqui, por causa do seu silêncio, logo, logo ela te procura querendo te dar uma estrutura, uma oportunidade aí para vocês poderem ter alguma coisa a mais, de uma forma mais séria. Essa pessoa volta para o teu caminho querendo te dar um relacionamento sério, tá, gente? E não é ilusão, não. Essa pessoa gosta de você e ela já está planejando colocar o plano dela em prática e quer poder voltar para a sua vida, gente. Ela volta para os teus caminhos, não demora, tem amor aqui, é uma pessoa que gosta de você realmente, e no momento ela quer renovar as coisas. O seu silêncio acordou essa pessoa para a vida e ela está morrendo de medo de te perder aqui, tá bom? Bom, se você achou que não combinou para a sua realidade, faz uma consulta particular aí. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Qual o recado do universo para essa situação? Os vícios estão afetando a sua vida romântica. Ou seja, aqui o universo fala para você o seguinte, tudo bem, você ficou quietinha, seu silêncio já está trazendo benefícios para você, porém, cuidado com seus vícios para não estragar esse romance. Se você quer essa pessoa dose que você está fazendo, tá? Hoje essa pessoa está na sua mão, ela vai te procurar, mas cuidado com o que você vai fazer, cuidado para você não se viciar em humilhar essa pessoa, deixar essa pessoa por baixo, por quê? de repente ela sai da sua vida de vez também, então toma cuidado. Hoje está dando certo o que você está fazendo, tá bom? Por aventura, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico à resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando as mensagens, né pessoal? Eu mando alô para todo mundo, eu leio as mensagens de todo mundo. Bom, vamos para a opção número 2 do nosso querido pai Xangô, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá gente? Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio, pessoal. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Um beijo para o Maranhão, um beijo para Minas Gerais, Belo Horizonte, Curitiba, Uberlândia também, Campinas, São Paulo, gratidão, pessoal. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Vamos juntos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, canal da Coruja, pessoal. Para você que escolheu a opção 2 do pai Xangô, vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio, pessoal. o que essa pessoa acha do seu silêncio. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver a opção número 2 aqui, o que essa pessoa acha do seu silêncio. Então, pessoal do número 2, está todo mundo aí? O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, essa pessoa, depois que você ficou quieta, sumiu, ou quieta ou quieto, depois que você desapareceu, ficou quietinho, o que essa pessoa sente por você começou a ganhar mais força. Por quê? Já existe uma coisa enraizada entre vocês, já existe uma história entre vocês, tá? E houve esse término. Com essa separação, como você está quieta, você está conseguindo trazer uma transformação no coração dessa pessoa muito grande. Hoje, essa pessoa começa a pensar em você com amor, com desejo, com carinho. Ela pensa em você de uma forma que ela nunca pensou antes. Ela pensa em ter um novo envolvimento emocional com você. Essa pessoa tem até outras opções, mas ela quer você de volta. E ela vai voltar para você. Eu vejo aqui que o melhor da vida de vocês dois ainda está por vir. Eu vejo que vocês vão ser muito felizes ainda, você e essa pessoa. E vejo que você vai ser recompensada por todo o esforço que você já fez por essa relação. Está na hora de você e essa pessoa ficarem juntas de vez. E o seu silêncio está fazendo essa pessoa ter essa certeza. E hoje, hoje, você pode ter certeza que você tem um lugar no coração dessa pessoa. Posso falar aqui que a espiritualidade está ajudando você e sim nessa relação. Você se calou na hora certa. Seu silêncio vai ser muito bem, muito bem valorizado por essa pessoa. Porque essa pessoa está com medo de te perder. Eu vejo ela se arriscando de novo a voltar para a sua vida. Essa pessoa vai tirar esse afastamento, vai tirar esse bloqueio para poder voltar para você porque você é a pessoa que encanta o caminho desse ser humano aqui. Eu vejo o Pai Xangô fazendo justiça na sua vida e trazendo para você o amor que você tanto quer. Vejo que vocês vão ficar juntos, sim. E está demorando um pouquinho para muitas pessoas, sim. Mas, quando vier, vai vir de uma forma concreta, de uma forma que vai ser seu. Ou vai ser sua, né? Então, acredite na espiritualidade, acredite nos seus sentimentos, tá? Porque essa pessoa está no seu caminho de vida. Essa história não acabou ainda, tá? E o seu silêncio mexe demais com essa pessoa aqui, tá, gente? A ponto dessa pessoa ficar planejando um relacionamento com você, tá? Eu vejo sorte nessa relação entre vocês aqui. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp está na descrição do vídeo sempre, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Qual o recado do universo para a opção número 2? Para a opção do Pai Xangoa. Fatores religiosos. Sua vida amorosa é influenciada pela sua educação religiosa e caminho espiritual. Ou seja, como eu acabei de falar, o espiritual está ajudando você com essa pessoa. Eu vejo que como você tem uma fé muito grande, você está atraindo o que você mais quer nesse momento. E você tem tudo para ser feliz ao lado dessa pessoa que você gosta. Bom, se não combinou com a sua realidade é porque a energia é para muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, temos consultas com a sua energia. WhatsApp na descrição do vídeo e temos uma promoção para os inscritos do canal, tá? Para quem não pode pagar uma consulta completa, é uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos busos, tarô e baralho cigão, fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho. Vamos para a opção número três, a opção do querido São Lázaro. Opção número três, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que você conheceu agora, é uma amizade nova, uma amizade antiga. O que essa pessoa acha do seu silêncio, pessoal? Vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio? Canal Enigma do Oriente traz energia dessa pessoa para cá. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Mentaliza essa pessoa, por favor. mentaliza essa pessoinha. Pessoal, obrigado pelos likes, obrigado por se inscreverem no canal, obrigado por ativar o sininho, os comentários, eu leio todos os comentários, muito obrigado, hein? Vocês são fantásticos. vocês são os melhores seguidores do YouTube que estão aqui, né, pessoal? Os melhores estão aqui sempre. Bom, opção número três, opção de São Lázaro, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio. Será que vai ser bom para vocês esse silêncio? Meu Deus do céu! pessoal do número três, da opção de São Lázaro, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, você mexe com a mente dela, ela fica confusa, tá? Mas essa pessoa fica confusa, mas também começa a ter mais desejo à medida que você se afasta, que você fica quietinho. Por quê? Porque dá saudade. E quando dá saudade, essa pessoa pensa em vir ao seu encontro, pensa nos encontros que vocês tiveram, pensa em ter uma história com você. Eu vejo ela querendo, para quem está afastado, solucionar esse afastamento. Eu vejo que essa pessoa, você está demais na mente dela, ela pensa demais em você, e ela pensa demais nesse afastamento, porque sente a sua saudade. Essa pessoa aqui também já tem desejo por você, já tem um sentimento, já que está crescendo, quer te surpreender e quer uma união. Gente, essa pessoa aqui, resumindo, o seu afastamento está fazendo esse ser amado te desejar mais, querer você, tá? Querer se envolver com você. Se ainda não houve nada entre você e essa pessoa aí, que eu acho difícil, para muitos já houve alguma coisa, se não houve, vai haver rápido, porque essa pessoa está muito interessada em você. E se vocês não estão se falando, é por muito pouco tempo, porque essa pessoa vai vir rápido atrás de você, tá? Eu vejo essa pessoa aí muito, muito agradecida por você ter aparecido na vida dela. Se for uma amizade antiga, essa pessoa está te conhecendo de uma maneira como ela nunca te viu, ela está te olhando de uma maneira que ela nunca percebeu. está encantada, tá, gente? Aqui tem amor, aqui tem sexo, tem desejo, tem carinho, tem verdade. Parabéns, pessoal do número 3, de São Lázaro. Muito, muito legal. Como diz a minha cliente, porreta essa opção aqui. Muito bom mesmo, parabéns. mas se não combinou para a sua realidade, porque são muitas pessoas, faça uma consulta particular, tá bom? Recado do universo para o pessoal do número 3. Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você. O universo está falando para você se decidir em relação a essa pessoa aí, tá, gente? Porque só depende de você para vocês terem um tererê aí. Entendeu? O universo, ele... Você viu como é que as cartas completam uma a outra? É fantástico, tá, pessoal? Bom, quero agradecer o pessoal de Manaus, pessoal de Cuiabá, Recife, Alagoas, Paraná, pessoal de Niterói, ah, pessoal daqui, Niterói, alô, Niterói, Nikiti, pessoal do Rio de Janeiro, Copacabana, Barra, Leblon, Ipanema, todo mundo ligado no canal, Enigma do Oriente. Pessoal de Portugal, pessoal da Suécia, Suíça, Alemanha, Holanda, pessoal o quê? Pessoal da Nigéria, meus irmãos nigerianos. Salve, meu povo cigano, salve a espiritualidade. Vamos para a opção número 4, opção de Santo Antônio, tá, pessoal? Pessoal, opção de Santo Antônio, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir o que que essa pessoa acha do seu silêncio. É, canal Enigma do Oriente, o que essa pessoa acha do seu silêncio. Mentaliza a pessoa, por favor, traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver o que que essa pessoa amada acha do seu silêncio. Lembrando que é a opção para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, é alguém novo nos seus caminhos, é alguém que você nunca teve nada, gente. Vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio. Traz a energia dessa pessoinha para cá. Vamos lá? Opção número 4, a opção de Santo Antônio, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Ai, ai. Gente, vocês estão fazendo maldade com essa pessoa, essa pessoa está doida para ir atrás de você. Então, pessoal, para quem escolheu a opção 4, a opção de Santo Antônio, você nunca teve nada com essa pessoa. Pessoal, esse seu silêncio está deixando essa pessoa louca de vontade de ter um encontro com você, ela permitindo se envolver com você porque longe de você ela está entrando em desgaste, depressão, está triste, não está bem. A sua energia faz falta para essa pessoa, vocês brigaram, a maioria aqui se afastou, houve uma briga, houve um distanciamento e essa pessoa quer resolver isso, ela quer voltar para a sua vida porque você faz falta. E o seu afastamento, seu distanciamento, seu silêncio está doendo demais nessa pessoa. Por quê? porque essa pessoa tem desejo por você sim, está gostando de tudo que está acontecendo, mas infelizmente parece que algumas pessoas aqui se separaram, sumiram e isso está deixando essa pessoa doida, tá gente? E essa pessoa aqui volta sim a falar com você, não demora, ela tem desejo por você, está triste longe de você e confirma essa pessoa voltando para a sua vida, te surpreendendo. essa pessoa e você também vão ter alguma ligação amorosa porque o sol é a melhor carta do baralho cigano e o sol vem falando de satisfação, alegria, sucesso, amor, sinceridade, gente. Essa pessoa volta para a sua vida para você celebrar alguma coisa com ela, vocês vão ter momentos que vão ser vivenciados de uma forma gostosa, de uma forma deliciosa, de uma forma maravilhosa. Essa pessoa, gente, que é uma união com você, que é um envolvimento emocional, casamento, namoro, noivado, essa pessoa veio para a sua vida e pode ser a pessoa que você vai ter um relacionamento sério. Pode ser. Por que pode ser? Porque são muitas energias, gente, não tem como combinar com todo mundo. Mas como a opção 4 é de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, o recado do universo vem falando em casamento, gente, acorda, tem tudo para essa pessoa ser o grande amor da sua vida. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 2199 703 7548 Muito obrigado por deixar o like, por ativar o sininho e por se inscrever no canal. Um beijo!